Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer uma maquiagem pra vocês de carnaval Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada, mas assim, eu vou tentar... Na verdade eu nem sei me maquiar, pra ser sincera, eu tô aqui, tô só entrando no clima Já prendi aqui meu cabelo, tá? Minha pele já tá limpa E eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem simples, fácil, que dá pra gente fazer no carnaval, né? Porque eu, minha gente, nem sei me maquiar Eu tava vendo alguns vídeos de maquiagem por aí e é cada um mais lindo do que o outro Mas eu nem sei me maquiar, mas eu vou ensinar pra vocês Essa maquiagem é simples, é como se eu fizesse uma maquiagem que eu faço direto Mas eu vou acrescentar o glitter, né? Por causa do carnaval Queria virar a tela pra mostrar pra vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir Mas eu peguei aqui esse glitter, tá? Era a coleção da Sabrina Sato Tem aqueles glitter que a gente pode colocar em unha e tal Como vocês sabem, eu faço unha em gel Então eu tô usando esse glitter aqui mesmo, tá? Que eu peguei aqui pra improvisar Bom, minha gente, vamos lá Vocês sabem que eu não sei delimitar a minha sobrancelha Mas também eu não acho assim, ela ri muito Eu não ligo muito tanto pra sobrancelha Bom, minha gente, então Só atrapalhando aqui vocês um pouquinho Se vocês, gente, ainda não trabalham Mas querem trabalhar em toda casa Eu vou estar te indicando um site Tá? Não reparem nessa maquiagem, nessa cara Vou estar te indicando um site Que eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês Que é um site onde vocês vão aprender receitas de bolo no pote De várias coisas que vocês podem estar ganhando dinheiro em casa E, minha gente, esse site é maravilhoso Eu também vou estar trazendo pra vocês Umas receitinhas de bolo no pote Assim como no site, tá bom? Então não perde tempo Vai lá, gente, fazer seu cadastro Vai ver tudo certinho, tá bom? Vou estar deixando aqui o primeiro link pra vocês Não deixe que eu vou estar aqui espalhando um pouquinho de base Vou fazer uma misturinha básica Eu vou usar essa daqui, tá com biose Então um pouquinho assim de base Com um pouquinho de hidratante Só um pouquinho Só pra ficar molhadinha E eu vou começar aqui Aplicando na parte da pálpebra, né? Do olho aqui, tá? Como se eu fosse delimitar minha sobrancelha Mas eu não vou Então, adianta aí, produção Vou estar utilizando essa sombra amarela aqui da Yes Tá? Ela já é bem antiguinha Ó Amarelinha da Yes Com esse pincel aqui que eu tenho Ele eu gosto bastante dele E ela é bem pigmentada, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui No concavozinho Só vou É... Depois daí eu vou tentar esfumar um pouquinho Porque aqui na ponta eu vou fazer de glitter Música Música Olá Volto pra pegar minha misturinha de cola De cola não, minha gente De base E eu vou colocar aqui Só onde eu quero colocar o glitter Música 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 Aqui do olho Sabe? Nesse cantinho Eu gosto sempre de estar passando uma sombra Angel Ela é mais cintilante Então vou estar usando esse branco aqui Cintilante da Belly Angel Ele é muito bonito Vou pegar um pouquinho E aqui ó E aqui ó A gente vai só fazendo um ponto de luz Quem souber fazer delineado Eu super indico pra vocês fazerem o delineado Mas eu não sei Então agora eu não quero arriscar Não é a hora, né? E eu vou estar usando esse rímel aqui Que é um rímel da TG Da Tango Né? Que ele é É... São dois Hein? Agora eu vou Estava passando aqui E rímel, minha gente Vocês sabem que eu passo muitas tomadas Então vamos Simbora no rímel Música Passei o rímel Agora eu irei fazer a minha pele Né? Que nada mais é do que um corretivo e uma base Música E agora Irei passar aqui esse lápis de olho da Bela Femme Tá só aqui no cantinho Só pra não... Não tcham Até porque ele é bem escuro, bem bonito Tcham 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 Bom, gente Eu vou dar uma dica pra vocês usarem Um pouquinho de hidratante Tá? Um hidratante assim bem... Bem molhadinho E vocês colocarem Daqui até aqui Vocês pegarem mais glitter E ó Tachar o glitter Onde você passou o hidratante Tcham 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 Então, minha gente, o resultado da maquiagem foi essa, tá? Deixa eu só organizar vocês aqui pra vocês verem como realmente ficou, ó. Então, como vocês sabem, e eu também não preciso esconder pra vocês, né? Olha só, deixa eu só mostrar pra vocês porque eu tô amando. Como vocês sabem, eu não sei maquiar, né? Deu pra perceber. Mas assim, gente, eu só trouxe uma maquiagem que dá pra gente fazer em casa, sem gastar pouco, né? Com poucas coisas que a gente tem em casa, porque um glitter, gente, até aqueles glitter de escola, sabe? É um real, então é super barato, então dá super pra gente comprar. Eu sei que também tá um pouco em cima, né? Carnaval já está aí, já está passando. Mas eu vou soltar esse vídeo pra vocês hoje mesmo, eu espero. E olha só o que eu falei do ponto de luz, tá vendo? Minha gente fica branquinho aqui no final. Então, ó. Vou fechar o olho pra vocês verem como que ficou. Que coisa mais linda, é muito, muito bonito. Então, é uma maquiagem simples, mas que também é muito bonita, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando fotos aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Minha gente, se gostou, não esquece do like. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E é isso, façam essa make, ó. Essa make glitter bem top. E, enfim, é isso, meus amores. Tchau.